Já estamos de volta aqui com mais notícias para todos aí acompanhando a nossa programação. Olha, muito obrigado pela sua audiência, eu quero agradecer de coração você que está agora aí na frente da televisão, ou na frente do tablet, do celular, do notebook, do computador, muito obrigado. É um grande presente a gente receber a sua companhia aqui no programa Comunidade Urgente. E na tela está o nosso WhatsApp, tá? 982378028. Quero mandar um abraço muito especial para todos acompanhando a nossa programação. Olha, obrigado mesmo, tá bom? O Silva no Vinhais, que não perde a nossa programação. Obrigado, Silva, pela sua audiência tão importante aqui para a gente. Peça o seu alô também, 982378028. É o programa Comunidade Urgente, feito por vocês e para vocês. Olha, o Tribunal de Justiça do Maranhão vai realizar um mutirão de conciliação na capital maranhense. O intuito da iniciativa é oferecer à comunidade a prestação de uma justiça rápida, gratuita e efetiva na resolução de questões pré-processuais, por meio do diálogo, do acordo. Durante o evento, a população poderá resolver diversas questões pré-processuais da área cível ou de família, como divórcio, reconhecimento e dissolução de união estável, pensão alimentícia, execução de alimentos, registros, revisional de alimentos, guarda, reconhecimento espontâneo de paternidade, dentre outras. Para participar, a pessoa interessada deverá comparecer ao local após agendamento, com documentos pessoais, que são comprovante de residência, RG, CPF, carteira do SUS, carteira de vacinação, certidão de nascimento em caso de menor e comprobatórios da demanda, a depender aí de cada caso. O agendamento para o mutirão de conciliação deverá ser feito até o dia 20 de outubro, presencialmente ou pelo e-mail. Anote aí, 3CJUSCMA, tudo junto em minúsculo, arroba gmail.com. Tem também um telefone, está na sua tela aí, ó, 998-3214-4275, 3214-4275. Olha, o mutirão vai acontecer no período de 18 a 21 de outubro, das 8h30 da manhã às 5h da tarde, lá no terceiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos de São Luís, que fica na Universidade Selma do Renascença. Então, você que tem algumas pendências para resolver aí com a Justiça, né, com alguém aí que precisa da Justiça, né, do suporte judiciário, você pode aproveitar essa oportunidade, esse mutirão que começa nesta terça-feira. No último sábado, dia 15, foi o dia do professor, mas as comemorações ocorreram nesta segunda-feira. O professor, ele exerce um papel importante na sociedade, mas o levantamento apontou que o interesse pelos cursos de licenciatura vem diminuindo ao longo dos anos. Confira. Professores são importantes na formação de todos os profissionais. Um estudo recente disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é vinculado ao Ministério da Educação, aponta que o percentual de novos alunos em cursos de licenciatura com até 29 anos caiu de 62,8% em 2010 para 53% em 2020. Isso mostra que o Brasil poderá ter uma carência de 235 mil professores em 2040. O professor Mário Enéas destaca a importância da profissão. A gente serve para essa contribuição, para essa construção, né, do estudante como um cidadão comprometido com sua sociedade, com uma visão de mundo polissêmica, que respeita a diversidade, que tem um sentimento de alteridade, que compreende o outro, certo? E esses são esses fatores que particularmente me motivam. Frank Naldo Oliveira, professor e coordenador de curso, afirma que, como em qualquer profissão, os desafios existem, mas podem ser superados. O professor precisa compreender a sua fundamental importância dentro de sala de aula. Diante disso, toda a realidade, toda a composição do mundo contemporâneo e da estrutura educacional, a gente deve construir esse processo em sala de aula. Então, é um desafio muito grande para a gente, como professor, construir todo esse processo em sala de aula, seja em ciências humanas, seja em ciências exatas, em matemática, e construir esse arcabouço teórico com o nosso aluno é uma tarefa muito grande. Fernando Nogueira é estudante e sabe o significado de ter um bom professor durante sua vida acadêmica. Eu acho que a importância do professor, ela vai mais do que passar conteúdo de sala de aula. Ela é basicamente mesmo de um educador. Educar não só para o vestibular, mas para a vida também. Porque eu acho que hoje, na vida de Enem, tem que adaptar a vida do aluno. Tem que trabalhar o psicológico, trabalhar a ansiedade. Então, eu acho que a importância do professor na minha vida, ela vai mais do que só me ensinar conteúdos. Ela é importante também para a construção de cidadania. Um bom profissional ensina de forma coerente e faz com que o estudante obtenha melhora nas notas. Foi o que aconteceu com Carla Cosse. Ela destaca o crescimento de seu desempenho. Na minha vida, o professor, ele agregou muito a partir dessa minha experiência, mas não só a partir dela, porque eu acredito que um professor, o dom de ensinar, ele é algo maravilhoso. Porque o que ele transmite pode transformar a vida de outras pessoas. E a partir da transformação de um professor na minha vida, hoje eu sou quem eu sou e estou construindo o que eu estou construindo no mundo empresarial. É isso aí, com toda certeza, né? O profissional da educação, o professor, exerce um papel muito importante na sociedade, com toda certeza. E aqui a gente do programa, comunidade urgente da TV Alternativa, deseja um excelente dia do professor a todos. Foi no sábado, mas eu costumo dizer que não tem dia, né? Todo dia é dia de se exaltar esse profissional tão querido e tão cheio de relevâncias. Olha, o programa Comunidade Urgente termina por aqui. Eu agradeço a audiência de todos. Se você perdeu o nosso programa, algum bloco, ou quer assistir novamente, basta ir para o YouTube e colocar TV Alternativa Gazeta. Lá você acompanha toda a nossa programação, tá bom? Muito obrigado e voltamos amanhã com outras informações. Forte abraço e até lá. Tchau. E aí